Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Tops e Artistas, onde você fica ligadinho o que rola no mundo dos famosos. Se ainda não é inscrito, já se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Então bora para o conteúdo de hoje. No vídeo de hoje, ex-BBB Paulo André dá show de estrelismo e ex-noba fã. Um vídeo que está circulando nas redes sociais tem chamado a atenção dos internautas. Paulo André não gostou de ser perseguido por um fã durante um evento em que estava com o jogador Gabigol do Flamengo. Enquanto eles deixavam o local cautelosamente, um rapaz não identificado se aproximou para falar e tirar fotos com o jogador de futebol. Até que o atleta que fez sua estreia com o modelo nas passarelas da São Paulo Fashion Week perdeu a paciência com uma brincadeira e disparou. Ex-BBB é um... E qual é o problema, PA? Monstro! Cumprimentou o homem antes de ser retirado de perto de PA ao André e Gabigol pelos seguranças. A atitude de PA de ter reclamado por ser chamado de ex-BBB chamou a atenção de vários internautas que o criticaram pela forma como se referiu ao reality, que lhe deu notoriedade, que lhe deu nome fora do esporte. Cadê? O que, gente? Conheceu no BBB. O cara, gente boa e humilde que foi mostrado lá. Sério? Que decepção. Lamentou uma internauta. Vão ter que trabalhar muito para sujar a imagem do homem. Defendeu uma usuária no Twitter. Paulo André se pronunciou através de um comentário feito na página do Instagram, que replicou o vídeo. Ele estava tirando sarro, já tinha um tempo. Uma hora não aguentei o deboche. Perdão pela forma que falei, galera. Devo muito ao BBB. Desculpe-me. Foi o que Paulo André disse sobre o ocorrido. Nos conte nos comentários o que achou desse vídeo. Qual sua opinião, crítico ou elogio. Nos conte sua opinião sobre isso que aconteceu. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para não perder nenhum vídeo. Até mais!